Forró, Garocos Amplão, ou Batidão Diferente Porró, Garocos Amplão Garocos Amplão Garocos Amplão Garocos Amplão E como é o catucato o tibetão Mas é que a tua pã mata tá no chica A era meu pechete no gato teca É garoto sapigão, o batidão diferente Forró, garoto sapigão, o batidão diferente